Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada Carrego a senha e topo qualquer parada Porque vaqueiro de nada reclama O voo derruba na faixa e a mulher joga na cama E não importa se é louro ou é morena O capa-luca gosta mesmo é do problema Isso é meu jeito, achei bom quem quiser Minha vida é cachaça, vaqueja de mulher Isso é meu jeito, achei bom quem quiser Minha vida é cachaça, vaqueja de mulher Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada Carrego a senha e topo qualquer parada Porque vaqueiro de nada reclama O voo derruba na faixa e a mulher joga na cama E não importa se é louro ou é morena O capa-luca gosta mesmo é do problema Isso é meu jeito, achei bom quem quiser Minha vida é cachaça, vaqueja de mulher Esse é meu jeito, achei bom quem quiser Minha vida é cachaça, vaqueja de mulher E� Música Obrigado.